Ai, Olivia, eu tenho uma notícia tão boa pra te dar. Ai, eu preciso tanto de boas notícias, me fala. Francisco, vai lá em casa agora à tarde. Jura? Que milagre é esse? Fizemos um teste de paternidade, né? Absolutamente pro forma, porque eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Eu sei que eu sou o pai do Francisco, claro. Mas foi preciso fazer o exame, pra que eu possa dar entrada a uma pedida de guarda no menino. Você sabe que eu quero que ele viva comigo, né? Sei, claro, você sempre me falou disso. E a Alice, então, influenciada pela minha avó, convidou o Francisco pra lanchar lá em casa. Ele vai com a avó. Nossa! É, Olivia, ela tá um doce agora. Parece até que sabe que vai lucrar com isso. Mas e o avô? Bom, o seu Alex não tá me apoiando, não. Também não sorri pra mim. Isso, jamais. Mas também não tá atrapalhando. Ele sabe que não adianta nada a gente ficar brigando por isso agora. O melhor é que tudo seja feito de comum acordo. Principalmente pra não prejudicar o Francisco. Ainda bem que ele tem bom senso. É. Ai, Olivia. Eu queria tanto que você estivesse lá. Eu ia gostar muito de estar lá também. Ah, eu queria mesmo. Que você visse como ele vai se sentir. Ele lá na minha casa, no lugar onde eu moro. Eu tenho certeza que ele vai adorar. Ela disse que vai procurar um advogado. Eu acho que a gente pode fazer essa separação de uma forma amigável. Olha, advogado é bom porque fica tudo claro. E não impede que seja amigável. Vocês têm um filho. Tem que estabelecer critérios. Nós não vamos ter nenhum tipo de problema justamente por causa do Guilherme. Olha, a Marcia me ligou hoje dizendo que a Olivia chegou e que ela pessoalmente quer tomar conta da minha exposição. Bom, em relação a isso você pode ficar tranquila. Eu não conheço ninguém mais profissional do que a Olivia. Ela vai conseguir fazer sua exposição como se não houvesse nada entre nós dois. Ela sabe separar muito bem a vida pessoal, da vida profissional e... Bom, e nós dois? Vamos jantar? Conforme nós havíamos combinado? Vamos, vamos sim. Só que a Sabrina e o Vinícius vêm jantar com a gente, tá bom? Ah, não. Não, eu pensei num jantarzinho só nós dois. Depois de uma esticadinha, nós podíamos subir até Petrópolis. Eu conheço um hotel maravilhoso, você vai adorar. Um quarto com lareira, um vinhozinho, né? Ótimo. Só que antes a Sabrina e o Vinícius vêm jantar com a gente. Eu tô muito preocupada. O que que foi? Eu não sei. Eu acho que o Vinícius tá ficando meio com ciúme, sabe? A Sabrina tá meio que se encantando por um rapaz. Um amor de pessoa. Esteve aqui um dia, o Sérgio. Lembra? Ah, o Sérgio? O quê? Você acha que o Sérgio e a Sabrina... Eu não sei. Eu fiquei desconfiada no dia que a Sabrina chegou, muito feliz, com brilho nos olhos, dizendo que tinha saído pra uma caminhada e tinha tomado uma água de coco. Quer dizer, você sabe muito bem que essa felicidade, brilho nos olhos, não é a água de coco. É a companhia, não é? É, você tem razão. É como dizem por aí. Até giló fica doce quando a companhia é boa. Ah, meu gilózinho. Sim. Ó, quando eu prometo uma coisa, eu cumpro. Ai, que maravilha, Sabrina. Você sabe que a minha mãe tem uma foto igualzinha de quando tava grávida da Ana? Isso aqui não é pra você, não, viu? É pro Francisco. É um presente pra ele. Tudo bem, eu vou entregar na mão dele. Eu sei que ele vai ficar muito feliz. Sabrina. Você... Você é muito querida. Você também. Como é que vão os preparativos do casamento? Ah, Olivia. Acho que estamos bem distantes dessa data, viu? A Alice me apressa e tudo, mas eu, na verdade, não tô correndo nisso, não. Tem razão. Correr pra quê? Vocês são novos, podem esperar. Olha, hoje, apesar do filho maravilhoso que eu tenho, eu acho que teria sido melhor se eu não tivesse casado tão cedo. Eu... Eu podia estar me casando agora, por exemplo. É, mas o seu casamento deu certo, né, Olivia? Deu. Quanto durou, deu. Por quê? Acabou? Você tá surpreso? Não. Não, quer dizer... Olha, mesmo sabendo que os relacionamentos, assim como começam, acabam... É, Olivia, mesmo assim, quando eu fico sabendo que alguém termina um casamento, eu não posso deixar de dizer que pena, não é? É, eu também fico triste quando acaba um casamento. O ideal é que fosse sempre pra vida toda, mas... É. Mas você me parece muito bem. Parece que superou com facilidade. Não. Nunca é fácil separação. Mas o que eu posso fazer? Deixar que me aconteça um novo amor e partir pra um segundo casamento. É isso aí. Isso que é otimismo, na verdade. Oi, Valeria. Saudança, me desculpa, mas eu ainda passei no Centro Cultural do Leblon. Não tem problema. Não, por quê? Tá pensando em fazer algum curso por lá? Não, Alice, não tô pensando em fazer nenhum curso, não. Vê se para com isso que você sabe que eu tô ansioso. E aí, Saldanha? Pode me falar. Eu acertei, não acertei? Bom, é isso aí, Léo. Eu não quis te falar pelo telefone, mas sabia que você ia ficar indócil. O resultado do exame de DNA já foi publicado no diário oficial. Pode falar, Saldanha. Hein? Eu posso acender o charuto pra gente ou não posso? É sim ou não? Eu só preciso da sua confirmação porque eu realmente nunca tive dúvidas em relação a isso. Deu positivo. Juliana, você é a pai do Francisco. Ai, meu primeiro vício-neto. Parabéns, Léo. Agora a senhora, hein, vó? Precisou disso tudo pra acreditar em mim. Eu disse desde o início que ele era meu filho. Meu filho. Ai, como eu queria que meu pai e minha mãe estivessem vivos pra eu poder dividir esse momento com eles. Sempre falavam em netos, né? Também, né? Por que foram morrer antes de nos casarmos, não é? Isso é brincadeira que se faz. Isso. Vó, ele é lindo. Meu filho é lindo. Não é, Saldanha, você viu. Alice, fala a verdade, ele é lindo, não é? Sinceramente, ele é muito lindo. Ele é esperto. Tem porte, personalidade. É a cara da Nanda. Tem o sorriso fácil dela, os olhos iluminados. Meu mesmo, acho que só o jeito. Não, mas tá bom. Tá bom assim. Eu penso que o melhor é quando os filhos se parecem com as mães. Calma, Léo. O que é isso? Ele deve estar chegando. Deixa a sua avó ver nos próprios olhos. Eu não aguento mais a sociedade. Olha aqui, vó. Eu quero preparar um quarto pro Francisco nessa casa. Com brinquedos, jogos, livros, música. Tudo que for preciso. A bomba da piscina. O rapaz já veio consertar? Olha aqui, se prepare também, vó. Porque a partir de hoje não pode mais faltar aqui arroz, feijão, bife, batata frita. Que é o que o Francisco gosta de comer. No almoço e no jantar. Sorvete de chocolate, pão de queijo, o que mais? Olha aqui, enquanto não voltarmos pra Inglaterra, eu quero que o Francisco sinta que aqui também é a casa dele. Alô? Léo. Ele mora com os avós dele, amor. E você não é bem-vindo naquela casa. Você esqueceu disso? Não, Alice, eu não esqueci, não. Só que agora eu tenho direitos como pai. E eu vou fazer o que for preciso pra ficar com ele. Léo, não vá com tanta sede ao pote, meu amor. Eu tô te dando um conselho com uma amiga. Não se esqueça que você largou a mãe dele grávida de gêmeos. E nenhum juiz vai gostar de saber disso, Léo. Mas o que é isso, Alice? Ele nem sabia que eram gêmeos. Ele era um menino, né? Sentiu-se pressionado, sem saída. Ficou assustado com a gravidez. E ele procurou a Nanda depois, algumas vezes. Quando ela ainda estava grávida. Ela que não quis recebê-lo. Se não fosse isso, a história hoje seria bem diferente. Inclusive, ela ainda estaria viva. Nós já conversamos tanto sobre isso. Viva? Puxa, você gosta mesmo de mim, hein? Meu Deus do céu, porque se ela estivesse viva, eu nem existiria na vida do Léo. Espera aí, Alice. Saldanha, me fala você. Agora o que acontece? Quais são os próximos passos? Bom, primeiro a gente vai incluir o seu nome e o nome dos seus pais na certidão de nascimento do Francisco. O juiz vai expedir um mandado pro cartório de registro. E feito isso, a gente dá entrada na ação de pedido de guarda. Mas e o tempo? Tô preocupado com o tempo. Quando que o Francisco vai estar morando aqui comigo? Ai, calma, Léo. Que isso? Tô ficando paranoico. Calma. Não ouve a Alice, não. Saldanha, ela tá enciumada. Eu já estive. Agora eu não estou mais. Ainda bem. Agora eu quero paz. E o menino só está vindo aqui hoje porque eu o convidei. Não se esqueçam disso, hein, gente. E olha, eu garanto a vocês que assim que ele começar a conviver com a gente, em poucos dias ele vai estar me chamando de mamãe. Mamãe Alice. Tomara, Alice. Tomara. Eu acho que essa seria a melhor maneira de você me fazer feliz, viu? Tudo bem, mas vamos com calma? O tempo é relativo, Léo. Tudo depende do juiz, depende de como as partes vão se comportar durante o processo, depende do acordo que vocês estão dispostos a fazer. Ah, Saldanha, não vai ter acordo. Não vai ter acordo. O avô do Francisco não vai facilitar nada pra mim, pelo contrário. Porque o que ele quer é o mesmo que eu quero, que é ficar com o Francisco. Pois é, Léo, isso é outra coisa que eu queria conversar com você. Por que a gente não tenta um acerto amigável antes de entrar nessa disputa judicial? O que você acha? Nossa, o que eu acho é que isso aí vai custar uma fortuna, não vai? O que é que é, Thalice? Não se embeta. Eu tenho que zelar pelo meu patrimônio familiar. Saldanha, isso é o que eu mais quero, um acerto amigável. Mas você viu que o sujeito está irredutível, hã? Eu estou disposto a conversar, a negociar. O que eu mais quero nisso tudo? É ter os meus direitos de pai, é viver com o meu filho. Eles vão ser sempre bem recebidos aqui em casa, não vão se separar do Francisco. Olha, eu estou disposto a ajudar a família deles no que for preciso. Cumprindo a minha função de pai, de ex-companheiro da Nanda, ajudando a família dela. Hum, essa parte entre os violinos, não é? Mas você está que está hoje, hein, Lícia? Mas está assim, impossível, desde que pulou da cama de manhã. Ai, gente, é de alegria, de felicidade. Ah, o que que há? Vocês não acreditam em mim, não é? Meu Deus, porque para mim, se o Léo se sente feliz, eu também me sinto muito feliz. Tô jogando. Quem tá ganhando? Tô ganhando de você. Ah, é? Claro, né? Você é homem, olha lá, fez um gol. Joga melhor do que eu, que sou mulher. Vou fazer um gol. Uh! Sabe quanto tá? Sabe quanto tá o jogo ou não? Não. Não? 3 a 1 pra você, Francisco. É bom. Nossa, sério. Vai, joga, faz por... Uh! Isso é tão legal. É mesmo? Você acha? Eu acho. Pois é. Eu tava até pensando nisso, sabia? Vem cá, Francisco. Eu quero te contar uma coisa. Ó, senta aqui, senta. Ó. Eu quero te contar uma coisa, mas você tem que prometer pra mim que você não vai contar isso pra ninguém. Promete? Prometo. Eu não vou contar pra ninguém, ninguém, ninguém. Tá. Eu, se fosse você, não saía daqui do Rio de Janeiro pra ir morar lá longe, na Inglaterra. Ah, não. Mas não ia mesmo, assim, de jeito nenhum. Minha avó falou que era melhor pra mim. Ah, que nada. Francisco, fala pra mim. Você quer ficar longe do seu avô? Não quer? Então, Francisco. Mas você já pensou, se ele morrer, meu Deus, você vai tá lá longe dele. E você nunca mais vai conseguir ficar com ele, nunca mais vai conseguir encontrar com seu avô. Meu avô também vai morrer? Ah, claro, claro que vai morrer, né? Na idade que ele tá, pode não durar muito, não é, Francisco? Olha, principalmente, se você for embora. Porque ele vai ficar, assim, muito, muito, muito triste. E tristeza, Francisco, mata alguém, sabia? Você tá entendendo o que eu tô falando? Tô. Você sabe o que é morrer, Francisco? Um dia eu tive um passarinho que morreu. E aí eu fui chegar perto da gaiola dele pra dar bom dia. E aí, ele tava durdinho com as perninhas pra cima, que ele tinha morrido. Aí eu chorei muito. Ai, tá vendo? Meu Deus, isso que era um passarinho, hein? Imagina só se foi com seu avô, Francisco. Minha mãe também morreu. Mas ela virou uma estrelinha. Pois é, Francisco. Olha, eu, se fosse você, bati o pé e dizia que não quer ir. Que você só quer ir, assim, nas férias, pra passar alguns dias. Aí sim, você pode até levar seu avô. O que você acha, hein? Eu não quero ir. Então, Francisco, mas se você não quiser ir, ninguém vai te obrigar a ir, tá? Olha, mas não conta isso pra ninguém, tá bom? Esquece. Só falar que você não quer ir, pronto, tá bom? Você não é homem? Não é homem? Né? Então, homem quando não quer, não quer mesmo, né? E ponto final, não é? Se eu ficar aqui, meu avô não vai morrer? Ah, ele vai demorar mais um pouco. Sabe por quê? Porque se você ficar aqui com ele, ele vai ficar, assim, muito feliz. Ele vai ficar contente, entendeu? E outra, Francisco? Pra que deixar o Rio de Janeiro uma cidade linda dessas pra ir morar lá? Você sabe que lá, Francisco, faz muito frio. É muito escuro, assim, é cinza. E não tem praia lá, sabia disso? Me diz uma coisa. O teu tio Sérgio, eu sei que teu tio gosta muito de você, não gosta? E você não gosta dele? Ele também é muito legal. Pois então. Pensa sobre isso, tá bom, Francisco? O cavalo se movimenta assim, corcoviano, pra direita ou pra esquerda, entendeu? Agora, se ele tá numa pedra preta, ele tem que parar uma pedra branca aqui, ó. Se ele tá numa branca, ele tem que parar uma pedra preta lá, ó. Tá vendo? Ou pra esquerda ou pra direita, tanto faz. O bispo anda sempre assim, de viés, na diagonal. Ator, sonha e arreda. Assim, assim, assim. Qualquer sentido, qualquer direção, entendido? Agora, o rei não faz nada. O rei fica aí parado, protegido pelos outros. A rainha, assim, como no mundo, ela é a dona do pedaço. Ela faz o que quer. Ela anda um pouquinho, anda bastante, anda pra lá, anda pra cá. Assim, assado, entendeu? A rainha é a senhora do mundo. Ela manda em tudo. Entendeu? Ih, Sr. Tide, esse jogo é meio complicado. Cada peça anda de um jeito, hein? Ah, já vai querer desistir. Que isso, eu não acredito. Eu pensei que fosse encontrar um parceiro pra jogar comigo. Não, que isso, Sr. Tide, eu quero aprender sim. Lá na Fazendeira é bom de dama e dominó. Ganhava até do seu zé. Dominó, né? Bom, então vamos lá. Vamos começar a jogar e aí você vai aprender. Vamos lá, vamos desmantar algumas pedras que eu te ensinei. Vamos lá. Seus filhos jogam? Meus filhos? É, só o Jorge joga um pouquinho. De vez em quando ele arrisca uma parte de dia comigo. Os outros eu não consegui ensinar. Não consegui. Fiz esforço. Sabe que xadrez é assim, né? Ou as pessoas gostam ou odeiam. Foi muito agradável, se você quer saber. E como se costuma dizer, nos trataram com fidalguia. Você devia ter ido. Pra ver o carinho que tiveram com o nosso neto. Eles prepararam uma festinha, Alex, só pra ele. Coisa de gente fina mesmo. E o resultado do DNA? Ele falou que saiu o resultado. Ah, jura que você tá preocupado com isso? Jura que você pensou esse tempo todo que podia dar negativo? E que de repente nós fôssemos descobrir que o Francisco tem de verdade um pai desconhecido? Jura? Eu fiz uma pergunta, Marta. Ah, que achando isso é ridículo. Alex, claro que deu positivo. Só mesmo na sua cabeça pra ter alguma dúvida. E sujar a memória da Nanda. Eu não vejo sujeira nenhuma. Numa moça tem mais de um namorado. Você mesma ouviu da noiva do rapaz? Que ela foi pro exterior, como estudante, com jovens. E que eles se relacionavam de uma maneira mais ou menos livre. Não! Não, 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 não. Mas o filho é dele, graças a Deus. Apesar da sua torcida, né? Porque você torceu. Ah, torceu contra. Deve ter feito até promessa. Torceu pra que o Léo não fosse o pai dele. Mas ele é. Ele é pá. Seria uma maneira de você se vingar de mim. Né, Alex? De rir das minhas pretensões. Mas ele tem pai. Nosso neto tem pai. Pai rico. Sorte dele. Uma sorte, por exemplo, que... Os nossos filhos não tiveram. Porque você, durante todos esses anos... Mal conseguiu dar um presente de Natal pra eles. Eu dei amor. Eu dei muito amor. Ah, que amor, amor. Ai, amor. Amor é fácil, Alex. Amor não custa nada. Não sai do bolso. Olha. O advogado do Léo vem aqui essa semana. Vai ligar avisando. Ele vem aqui esfregar no seu nariz o resultado positivo que saiu publicado no diário oficial. Não quero ver o advogado nenhum, Marta. Eu não quero falar com o advogado nenhum. Ele que deixa o papel aqui e pronto. Ah, querido. Faz, faz. Faz o gostoso. Faz o difícil. Pra ver o que você ganha. Eu é que... Quero ganhar alguma coisa. Receber aquilo que eu gastei. O que foi que sempre eu falei? Você está vendendo o Francisco pra ele, Marta. Eu não estou vendendo ao Francisco coisa nenhuma. Eu vou ser indenizada. Eu gastei o que eu tinha, o que eu não tinha com essa história. Eu quero meu dinheiro de volta, poxa. Dinheiro de volta? Você gastou o quê? Você não gastou um tostão, Marta. Como eu não gastei um tostão? A permanência da Nanda fora do país, não é? Ó, as passagens, mesada, cursos... Tudo bem, tudo bem. E quem mais? Ah, acho há pouco. O parto da Nanda, o hospital, o enterro, as suas belas safenas. Mas deixa de ser cínica. Marta, não seja cínica. Quem pagou o hospital, quem pagou o parto, foi o marido da Olivia. Quem pagou o enterro e as minhas pontas de safena, foi o Eliseu. O marido da Verônica. Mas aonde que você gastou dinheiro? A minha indenização é por danos morais. Eu fui atingida moralmente com todos esses acontecimentos. Vai, chega, hein? Chega, parou. Chegou a conversa. Vamos jantar, lavar as mãos, chama o Francisco e o Sérgio pra jantar, vai. Eu não quero um centavo. Eu não quero um centavo dessa sua transação comercial, Marta. Desse dinheiro sujo. Ah, meu bem, você pode ficar sossegado porque você não vai ver mesmo. Alex, você, a vida toda, só me deu trabalho e gastou dinheiro. Você e a Nanda sempre viveram no prejuízo e dando prejuízo. Ai, pelo amor de Deus, chegou a hora de ter alguma coisa de volta. Eu tenho nojo desse dinheiro. Você não precisa ficar preocupado, não? Porque esse dinheiro não vai chegar perto de você. Ele vem, ó, direto pra mim, pro meu bolso. Chega de conversa mole. Vai chamar as crianças, vai. Pobre e orgulhoso. Igualzinho a Nanda. Eu acho que eu vou ter que passar alguns dias em Londres. Que novidade é essa? Ainda não é certo, Alice. Nós estamos com alguns problemas lá. Substituição de pessoal, problemas administrativos. Estão dizendo que é melhor eu passar lá de surpresa pra ver de perto o que tá acontecendo. Você aproveita os negócios. É. Mas você vai passar muito tempo por lá? Uma semana no máximo. Poxa, Léo. Só pra gente que você não arranja tempo, não é? Olha, desde que chegamos aqui no Brasil, você me prometeu que a gente ia passar assim um final de semana em Búzios, ou em Angra e... Nada. A gente não deu uma saídinha. Tenha um pouquinho mais de paciência. Eu não posso me sentir pressionada, Alice. Tudo bem. Desculpa, hein? Pode ser o Saldanha. E é. Oi, Saldanha. Falei. Falei com a avó do Francisco e falei com o Francisco também. Não, disse apenas que o resultado do exame foi positivo. É, mas a dona Marta disse que já sabia. É, disse também que você vai passar lá essa semana pra fazer um comunicado oficial. Isso, falar com a avó do Francisco. Olha, Saldanha, isso é o mais importante. Hã? É, e levar o cheque pra dona Marta também. É, mas pra ela, não pro avô. O avô não pode saber desse dinheiro, Saldanha. Tá, então amanhã eu te espero no escritório e eu faço o cheque. Outro. Desculpe, Léo, mas você vai dar dinheiro pra avó do Francisco? Alice, isso é o que ela quer. Ela disse que tá precisando de ajuda, eu não vejo por que não ajudar. Muito justo. Afinal, ela não é mais uma estranha, não é? Eu sei, mas não vai ficar parecendo assim um suborno? Mais ou menos, mas não é? Quanto é que você vai dar pra ela, Léo? Um milhão. Por enquanto. Agora, se ela colaborar, me ajudar a ficar com o Francisco, eu ajudo ainda mais. É um bom dinheiro. Uau, que menino caro! Meu Deus do céu! Um filho desse por ano leva qualquer homem à falência, não é? Ai, brincadeirinha, gente. Bom, eu também, também acho muito justo. Agora, mudando assim totalmente de assunto, você vai ou não vai tirar essa barba, hein? Pronto. Você não acha essa barba tão bonitinha? Eu também acho. Não, Léo, tira, vai. Vou deixar. Eu sei, eu tava nervoso. Será que você não consegue entender? Mais ou menos. Tem limite pra tudo, né? Você não foi legal. Usou palavras que não costumo usar, você foi muito grosseiro. Eu não tô bem. Essa indefinição do que fazer... Eu tô vendo praticamente as custas do seu trabalho, tudo isso... Mas isso não é desculpa. A gente sempre dividiu tudo. Como não tá por baixo, o outro ajuda. Sempre foi assim. Em Amsterdã mesmo, quantas vezes eu tava na pior e você bancou tudo? Eu colocava tudo dentro de casa. É. Então... Mas agora é diferente. Por quê? É porque eu sou mulher, é isso? Não, não. Olha, esquece. Eu só quero que você me perdoe. Perdoa. Vinícius, para, para. Vinícius, não vou me forçar a mão assim. Você não vai mais me chamar de vinho? Eu tô falando sério. Por favor, brigar daquele jeito e logo depois fazer as pazes assim é fácil. Vai parecer que tá tudo bem, que nada aconteceu. Mas não é assim, não. Vamos pensar melhor. Por favor. Já tá perdoado, se é isso que você quer saber, claro. Mas... Vamos forçar nada. Vamos deixar que as coisas aconteçam naturalmente. Tá. Eu vou tomar um banho, vou deitar. Também não tô me sentindo muito bem. É, você não... Você não vai jantar? Não. Amanhã eu acho que a gente vai acordar melhor e a gente conversa, tá? Tá. Senhor, nos desculpe essa cena ridícula do meu marido. Não, não se incomode com isso. Nós sabemos, sempre soubemos, na verdade, da resistência do senhor Alex. Mas nós estamos preparados pra isso. Bom. Agora eu tenho uma incumbência especial. Um cheque. Um cheque? O Léo manda como uma parte do... Do ressarcimento. Uma espécie de reembolso por todas as despesas que a senhora teve desde o nascimento do Francisco. Escola, médicos, além das despesas do próprio nascimento e de todas as outras decorrentes da morte da Nanda. Não posso. Não posso aceitar. O que é isso? Por favor. Não, não, não dá. Olha... Saldanha. Apesar de todo sacrifício. Eu não fiz mais do que o dever de mãe, de avó. Entendeu? Dona Marta. Eu... Eu não posso voltar com esse cheque pro escritório. A senhora... A senhora quer que eu pegue o emprego? Não. Que isso. Imagina. Então, por favor. Aceite. É... Saldanha. Desse jeito eu fico encabulada porque... Bom, eu espero que não seja nada exagerado. Porque todos os gastos que eu tive foram gastos relativamente modestos, né? Já que... Não dava pra ser de outra maneira. Bom... Como... Como o senhor deve saber, como... Já deve ter percebido... Eu sempre arquei com as despesas nessa casa. Meu marido ficou muito tempo desempregado. E jogou sempre a responsabilidade nas minhas costas. Agora ele tá trabalhando, né? Tá trabalhando, mas coitado. Ele... Ganha... Tão pouco, mas tão pouco... Que isso não ajuda... Nada. O cheque é de um milhão de reais. Um milhão? É... Fizemos uma... Uma... Continha arredondada. Nada de continha na ponta do lápis. Um... Um cálculo por cima. Mas eu não posso aceitar. Eu não gastei um milhão. É muita coisa. Pelo amor de Deus. Dona Marda... Isso é só o começo. Aceite. Aceite, por favor. Por favor. Ah, eu coloquei em seu nome. Marta Flores Toledo. Não, é Marta Toledo Flores. É, foi isso. Isso que eu quis dizer. Tá no seu nome. Não. Marta Toledo Flores. Só um minutinho. Correto. Não sei o que dizer. Não sei como agradecer. Muito obrigada. Até logo, Sônia. Até logo, Dona Marda. Não sei o que dizer. Sim, promessas finas